GALERA, É O SEGUINTE, CÊS TÃO VENDO A NOSSA BASE AQUI? IH, CAI A LIFE? IH, CAI A LIFE. GALERA, É O SEGUINTE, CÊS TÃO VENDO A NOSSA BASE AQUI? GALERA, É O SEGUINTE, CÊS TÃO VENDO A NOSSA BASE AQUI? GALERA, É O SEGUINTE, CÊS TÃO VENDO A NOSSA BASE AQUI? GALERA, E O CARA QUE ACHO QUE É, FOI LÁ NÃO JAVA, CAI NO DIGILE. AÍ, JÁ QUEBRO A PRIMEIRA PORTA. AQUI QUE ELE FEZ? CHEGOU TUDO FORA. CHEGOU TUDO FORA? GIGÉ, MAIS UMA PORTA DE CHAPA. AÍ, 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 O JAVA QUE CÊTÁ PEGANDO O COISO? BELEZO, DA NADA. E ACABOU MORRENDO O PACIENTO DE OTARIO. CÊ PEGOU O LUT DELE? NÃO TEM COMO PEGAR NÃO, TÃO NÃO SENTRE DO LADO. AÍ, BELEZO. AÍ, DEBE SER SINIPER, COM CERTEZA. AÍ, TÃO CHEGANDO POR TRÁS AÍ, TÁ VAMO? CUIDÁ COM A SENTA AQUI, TEM SENTA AQUI, VOCÊ NÃO PODE VEM AQUI. AÍ, DEBÔ, DEBÔ, DEBÔ. TARAM. UUH, ENTRAMO. AÍ, DUAS PORTAS SÓ. GG. OH, MP5. EITA. BOA. CALMA AÍ, GALERA. BELEZO. TEMOS UM POUQUINHO DE COISINHA, DE FERRAMENTAS. O TIRARÃO PRA ODE? AQUI PRA CIMA DA MONTANHA, ODE EU TÔ. PORQUE. OLHA UMA CIMIZINHA OPA. OLHA O CARA, O CARA , TIRANDO EM E-. PERA AÍ. É O STREEN SNIPER. É A ASTAEM SNIPER? É, ACABOU DE DERRUBAR EU. TE MATOU? TÁ EM CIMA DA MOTANHA. NÃO, O DE BOU. TÁ LÁ EM CIMA, TÁ LÁ EM CIMA. QUEM TÁ ANDANDO? QUEM TÁ ANDANDO AQUI NA ÁGUA? VOCÊ? EU, CAÍ NA ÁGUA. NÃO TEM GENTE ANDANDO AQUI NA ÁGUA. NÃO, TEM GENTE ANDANDO AQUI NA ÁGUA. É dois, é dois, é dois. É, o cara caiu aqui na água. Tem um... É, eu, eu, eu... Olha, ele tá lá em cima da árvore, tá descendo. Tá descendo? Tá pulando, descendo, tá, tá. Tá no seu ult? Lá em cima... Não, é lá em cima da uma taia. Eu não sei onde ele tá. É, ele tem que saber. Em cima de você aí. Tinha que saber a direção, mais ou menos. Ele tá no R6. Eita! Caceta! Ele tá vindo no meu corpo. Quebrou minha semi. Vai morrer pra sempre. Acho que morreu. Morreu? Não, morreu não. Ele é morto, não, não. Caraca, mano. Calma aí, vamos dar um jeito nele. Calma aí. Vai, Tonho. Vem me ajudar. Você tava com muito loot, Tonho? Não, não, não. Só loot, velho. Deixa eu pegar aí. É que eu não sei se tem dois. Ele vazou. Pegou seu loot e vazou. Tá lá em cima da montanha, não? É você? Tá, não. Eu tô aqui na pra... Na... Na... No jarvão ainda. Tá em cima da montanha lá. Ah, tô vendo. Ih, caiu. Caraca, o cara tá de macro, mano. Impossível ele tirar cinco a Thompson, mano. Ai, caceta. Ah, caiu. Caiu. Tonho, dai, Tonho. Ai, Tonho. Morto. Nossa, Tonho. Tonho salvou a play, galera. Tchum. Eu tenho que colocar uma bip nessa hora. A Sentry foi, matou ele, né? Ai, moleque. Deu uns tecos nele, né? Não, na hora que a Sentry deu o... Meteu o tiro nele, eu fui e só dei um teco. É o que tá aqui atrás. Beleza. Ele morreu? Curar com a Sentry, hein? Não, eu vou deixar um vez não. Aí, então. Beleza. Se achar, vamos se achar. Facinho, né? Vé, dá... Dá a olhar lá dos outros e... Toma, seu trouxe. É, facinho. Gostoso. Ainda me deu vídeo, ainda. Cadê a minha MP5? Sumiu. Aqui. Ah, ele tava aqui, ó. Nossa, ele tava cheio de loot, mano. É meu também. É seu? Pega aqui, Antônio. É, não, não. Guarda, guarda. Pode guardar? Vai voltar, não. Vai voltar, guarda. Pode voltar, né? Deixa eu guardar rapidão lá. Ah, deixa eu quebrar o armário aqui. Prende 6, 3, Snipe. Né? Prende primeiro. Ah, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui no chão. Caceta. Ah, falhou. Vai vir pra mão, vai vir pra mão. Peguei. Oh, peguei. Que cagado, galera. É o desespero, tá ligado? Deixa eu guardar suas armas aqui. Peraí, essa aqui não. Deixa eu pôr aqui no corpo dele. Não sei, mano. Gente, é assim. O cara tá achando que vai chegar aqui e matar a gente e levar o loot. Mas ele tá muito macro, mano. Ele sentou a coisa assim, tipo, só mirou e... Me rasgou no meio. Depois você deixa eu farmar o corpo dele aí. Aham. Não, pode pegar aqui, ó. Pega aqui. Pega o corpo dele já. Ah, é verdade. Peraí. Deixa eu só pegar o loot aqui. Do Gervan. É. Ó, os caras estavam raidando meio aqui, ó. Cheio de... Cheio de coisa, mano. Tem bastante coisa aí? Tem. Ah, deixa eu fazer um armário já aqui, rapidão. Nossa, tem muita bala aqui, mano. Ah, eu tenho certeza. Se ele não chorar dessa vez, que morreu pela pistolinha. Tony, quer vir aqui pegar a TT na Sentry? Eu vou tirar ela depois. Vem aqui. Desligar, 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 desligar. Vem rápido, hein. Desligou? Não, desliguei, vai. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Pega a TT e liga, hein. Pega a TT e liga. Deixa eu pegar o nome desse, beleza? Pega o nome dele aí. Não quebrou! Ah, não estourou. E aí, boa. Natal de alta, madeira. Peraí. Deixa eu fazer uma trava aqui. Peraí, deixa eu fazer uma trava. Tem que fazer uma porta aqui, Tony. Ô, Lutinho, tá de boa, né? Tá, tá. Nossa. Bicho de fogo, vocês aprenderam? Não, então. Tem que levar também. Nossa. Eu tô fazendo uma trava aqui. Tem que fazer uma porta. Ó o casaco de vocês aí, ó. Ah, é, os caras da nossa base, né? Opa, tá aí. De novo, voltou. Safado, voltou. Fui, morto. Uh! Opa! Tem mais um. Tem dois, é dois. É dois. Eita, macro do diacho. Tá com muito macro, mano. S3 Snap, porque eles estavam esperando a gente começar a raidar. Quando a gente começou a raidar, eles apareceram, tá ligado? Eles já estavam aqui esperando, já. Bem como o Tony falou. Essa câmera tá muito estranha, mano. Tomou uns tiros. Cadê eles? Formiga aqui. Cadê um? Você tá aí? Hum. Do lado esquerdo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, HS. Nossa. Toma HS, toma HS, toma HS. Tempo nem de virar. O cara já virou HS, mano. Tá em cima do morro. Tá em cima do morro? Entrei na fornalha, porque eu tô com medo de vir. Aham. Mas que eu não tenho muito o que fazer ali. Vou ter que arriscar e levar... Eu não vou levar a capa pra eles, não, mano. Vou dar outra arma, se eles me matarem. Deixar a casinha aqui. Pegar... É o 38zinho aqui. Tá em cima, tá? Tá. Abre a porta aí pra mim, cada um. Da fornalha. Tô chegando. Ai, tá atrás da fornalha. Filho do... Tá vendo? Ele já sabia onde eu tava. Ele tava vindo pra fornalha, ele apareceu atrás da fornalha. Ele me olhou ali. Ele tá assistindo a live. Ele viu que eu tava chegando atrás da fornalha. Atrás da fornalha. Literalmente atrás da fornalha, ele tá. Do lado do... Saindo da fornalha pra esquerda. Ele tá atrás, né? Não sei lá pra saber. Tipo, ele viu chegando e ele apareceu. Tá atrás da fornalha. Ah, tem dois aqui atrás. Tem dois? Derrubou um? Aham. Derrubou bem um. Será que são três? Não sei. Aí, Cadão. Aqui, ó. Tá atrás da fornalha. Só tem um, acho. Se não tiver o outro, tá miado. Tem um caído ali. Tem dois caídos. Nossa! Cadastro assistindo a live. Peraí. Eu tenho que recolher um recurso aqui, ó. Não deu. Oi? Não deu pra pegar as coisas no chão. O amigo dele tem cama aqui perto. Aham. Você pegou nove deles? Já pegou a Steam D? Deles? Já. Morreu, 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 morreu. Morreu pra sempre. Levanta, 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 mano. Morreu pra sempre, velho. Nossa! Eita, tem um, tem um. Eu tô aqui lá. É, ó, amigo dele. Tem outro, tem outro atrás. Tá aqui na direita. São três, então. São três, são três. Peraí, galera. Não vai dar pra mostrar pra vocês, não, mano. Ó, amigo dele lá. Amigo dele tá querendo volta. Né? Eles já sabiam onde eu tava, já. Pronto, galera. Tive que fechar a tela aqui e cortar aqui o vídeo, porque pra tapar a tela, né, pros caras não matarem a gente. Aí recuperamos um pouquinho. Matamos o cara, o Tomi matou o cara na flecha de fogo. Por sorte, a flecha de fogo. E conseguiu recuperar aqui um pouquinho, parte do loot. Deixa eu ver se tem mais loot aqui. Tem muito corpo aqui, mano. Ah, a parte do, eu acho que é esse, parece vazar com a parte do loot. Beleza. Deu bom, deu bom. Tá lá em cima? Pelado? Tá, tá, tá. Ai, babaca. Cheira meu ovo! Obrigado pelas visualizações, meu querido. Deu bom, galera. Gelo, tá vendo? Esse gelo salvou a gente. Deixa eu só pegar o retinho do loot. Deixa eles virem aqui ver o jarvãozinho. Beleza. Lá, lá, em cima, lá. Eita, a comida aqui, ó. Cheia de comida. Ah, não, gasta não, gasta não. Será que eu vou fazer uma porta aqui? Eita! Que, matou? Não sei se foi o Xamon. Ele tá com uma pedra. Ah, que gostoso. Opa! Não sei. Eu sei que eu vou quebrar essa cama aqui, dos caras aqui. Deixa eu pôr aqui uma porta já. Ó, eu vou subir o morro, tá? Tá. Cenas fortes do massacre, né? Chacina aqui, ó. Então, fizemos uma chacina aqui dos String Sniper. Ah, achei uma cama aqui atrás disso aqui, ó. Show? Quebra aí. Aham. Tô sem coisa pra quebrar. Esse helicóptero aí era eles já, rodando a gente, atrás da gente já. De manhã. Será que eu vou fazer, galera? Em vez de trancar aqui... Pera aí. Acho que dá pra fazer isso daqui, né? Dá não. Ah, não dá pra trancar aqui, mano. Ah, só se eu tirar esses baú daqui, né? Ó, tira esses baú daqui, ó. Pronto. Pronto. Já era. Já era. Essa base aqui é só pra passar pra pedra aqui e já era. Cadê a travinha que eu tinha feito? Lá em cima do morro. Tão aí ainda? Tem uma lá em cima do morro ainda. Deixa eles lá. Tá esperando eu sair pra pegar o grande loot de sementes. Vai pegar semente no meu corpo. Derrubou, derrubou eu. Voltou de macro? Macro voltou de novo. Macrinho voltou? Que droga, hein? Um já foi. Já foi? Boa, Tonho. Tonho não chamou. Chamou é bom, rapaz. Ih, voltou de python, hein? Voltou os dois. E já tomou de novo. Tomou? Da carinha boneca. Da carinha boneca. Tem nem de novo pegar o meu loot. Calma que eu tô fazendo um porta aqui. Su... Eita. Quem tá lá em cima? Tretando com eles. Ai, mata lá em cima. Matou? Eles tem que gostando de pegar a arma, viu? Tão pegando minhas coisas lá pra dar pra mim. Tão três lá em cima. Não, relaxa. Deixa eles aí. Já era. Quem tá correndo aqui embaixo? Eu... Eu... Eu não consegui sair da base, mano. Eu não consegui sair da base. Não, a porta tá conseguindo ser errada aqui. Não, a porta não tá conseguindo ser errada aqui. Não, a porta não tá conseguindo ser errada aqui. É quem raidou. É quem raidou. É quem raidou. Onde? Opa, ele tá aqui em cima. Não morri. Tem em cima do morro aqui, ó. Nessa fresta aqui, ó. Tá tentando bugar sempre. Morri, ó. Didi. Eu morri, ó. Na bola da bala. Pegou o loot dele e pulei pra... Boa. Nossa, quase matei o chamão. Sorte que foi em cima. Eu tava pegando o loot. Na hora que eu vi, alguém vai na bachadinha. Só peguei a tomba. Cadê o cara? Quem tá aqui? Ai, o cara tá aqui. Na porta. Não vi, mano. Eu não sabia se era o cara ou se era o cara. É, eu não sabia quem que era, mano. O cara tá aqui. É, ele tá na porta. Tá pelado. Tá pelado na porta. Pegou minha... Pegou minha... Minha crossbow e a doze. Vou recuperar a vida aqui no conforto. Da fogueira. Aí, tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Agora vai. Isso aí, tema que você vai fazer. Vou pegar o binóculo pra poder. O vídeo dele foi destruir a nossa sentries. Ele destruiu a sentries. Pode ir embora? Ah, tem bala que andar de trás ainda. É, eles só destruíram uma só. Pega lá o... Pega aquela bala lá que a gente pegou da sentries, as duas. Aham. Não, mas eles destruíram uma sentries. Ah, a do Jarvan. Eles destruíram. Eles vazaram. Daqui a pouco eles voltam a bichar o saco. Aham. Não dá pra fazer mais? O quê? Sentries? Ah, é a mesa 2, né? Ah, não tem metal de alta. A gente tá quase sem metal de alta. Nossa, eu não sabia que um capacete de metal de balde protege do frio, galera. Vocês sabiam? Eu não sabia, mano. A maior parte do loot eu guardei dentro da direita aqui. Tá, ó. Da... Essa paradinha aqui, mano. Esse armário aqui. Tá tudo aqui o loot nosso aqui, galera. Tá tudo de boa. Ai, 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 ai. Esse amor... É bom demais. Ai, 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 ai. Voltei. Voltou? Voltou na hora certa. Como é que tá o sofrimento aí? Ah, tá bom, tá bom. Raidão, teve treta. O pessoal gostou da treta, né, galera? Só morri. Fiquei dando loot pros caras. Deu boa, velho. Padrão. Pegou muito loot no Jarvan, né? Pegou bastante loot lá. Umas arminhas. Deu bom. Deu ruim, não. Aqueles caras ali que estavam ali eram o dono do Jarvan? Não. É... Os caras dando contra mesmo. Consegui pegar o míssel de fogo pra gente aprender. Quem quiser aprender aí, já. Já tem míssel de... E o foguito? Foguito, manito!